B.J. Michael Marquinhos CD's Diarários Bancadão Aumenta aí, mané, que o seu som não dá nem pro começo F-250, é a viúva negra, ninguém fica parado, você pode ter certeza F-250, é a viúva negra, é qualidade, é alto nível, você pode ter certeza F-250, é a viúva negra, é a viúva negra, igual você nunca viu F-250, é no controle, aperta o play, o paredão já tá montado Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Cuiabá Palmas, praia da graciosa, viúva negra passou lá A profecia se confirma, você pode ter certeza A concorrência não se casa com a viúva negra Marquinhos CD's Diarários O rei da qualidade É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra DJ Michael, inigualável F-250, é a viúva negra, ninguém fica parado, você pode ter certeza F-250, é a viúva negra, é qualidade, é alto nível, você pode ter certeza Diretamente de Goiânia, para todo o Brasil É a viúva negra, igual você nunca viu Roda aro 24, som com 20 alto-falantes Chega perto, vem rachar Quero ver quem se garante Quero ver quem se garante Caixa de som, empilhada É coisa do passado É no controle, aperta o play, o paredão já tá montado Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Cuiabá Palmas, praia da graciosa, viúva negra passou lá A profecia se confirma, você pode ter certeza A concorrência não se casa, com a viúva negra Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo Tocantins, Mato Grosso, Cuiabá É o carro do lixo Jefferson CDs, o estourado de tênis Sanfona, Zabumba, Triângulo e Pandeiro É festa de São João, é festa de São Pedro Coração é a fogueira do Nordeste brasileiro Saudoso Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro O mundo evoluiu, mas permanece a tradição Pipoca pede moleque, mamonha e quentão Alto nível misturou, forró, funk e pancadão Também tem som automotivo, em Solânia no São João Menina levanta a saia, menina levanta a saia Pra poder pular fogueira tem que levantar a saia Menina levanta a saia, menina levanta a saia Júnior CDs Carro do lixo, reciclando é concorrência É o carro do lixo Marquinhos CDs, diarários Pancadão Mas permanece a tradição Pipoca pede moleque, mamonha e quentão Alto nível misturou, forró, funk e pancadão Também tem som automotivo, em Solânia no São João Campina Grande é o maior São João do mundo Caruaro, festa junina eu não confundo É o carro do lixo e também forró pegado São João e São Pedro, tudo junto e misturado Menina levanta a saia, menina levanta a saia Pra poder pular fogueira tem que levantar a saia Menina levanta a saia, menina levanta a saia Pra poder pular fogueira tem que levantar a saia Carro do lixo, reciclando é concorrência É o carro do lixo Tem que levantar a saia Tem que levantar a saia O que é 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 o que é 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 que Joguinhos CDs de Ada Rios É potência Arteson, a terra dreme Estrada cabulosa Refrescente, Sonic e Salde Exterminador No futuro os paredões estão no auge Avalanche, Flávio, Sol Levozinho, Edeka Serrando o Tico, Sol O paredão vai pipocar Paredão de ouro Pode crer do Robson Encontro dos paredões Em Fortaleza é muito bom Paredão de ouro Pode crer do Robson Encontro dos paredões Em Fortaleza é muito bom Alta o nível da pressão Na corneta do paredão Pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Alta o nível da pressão Na corneta do paredão Pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Ouça a batida Sinta a pressão Som automotiva, é alto nível, é paredão Ouça a batida, sinta a pressão Som automotiva, é fortaleza, é paredão Fortaleza solteirões, fortaleza aviões Terra de mulher bonita e também dos paredões Toda sex, GVM, Ricardinho GVM Titanic tome som, artes som a terra treme Estrada cabulosa, reflexo, detenção de salde Exterminador, no futuro os paredões estão no auge Avalanche, Fábio, Sol, Bebozinho, Edeca Serrando o tico som, o paredão vai pipocar Paredão de ouro, pode crer do Robson Encontro dos paredões em Fortaleza é muito bom Paredão de ouro, pode crer do Robson Marquinhos CDs, Diário News Em Fortaleza é muito bom Alto nível, dá pressão na corneta do paredão Pressão, 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 pressão Alto nível, dá pressão na corneta do paredão Tsunami Picape Tsunami Marquinhos CVS, diarários Bancadão Júnior CVS Número 1, do hidráulico Aqui na capital Picape Tsunami Já dominou geral Roda aro 16 Com farol xenon A galera de palmas Admiro que é bom Marquinhos CVS, diarários É potência Paredão hidráulico 16 alto-falantes Picape Tsunami Essa onda é gigante Iluminação a laser DJ top de linha Mulherada vai no chão Com dedinho na boquinha Picape Tsunami Pode crer que é imbatível Som automotivo Tem que ser de alto nível Vem curtir a nossa praia Vem curtir a nossa onda Na capital de Palma Tsunami é quem comanda Gato Music Exclusividades Tsunami é quem comanda Tsunami Tsunami Som automotivo Tsunami é a maior onda De biquíni lá na praia Mulherada é quem comanda Vem curtir a nossa praia Vem curtir a nossa onda Som automotivo O Tsunami é quem comanda 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 Tsunami é quem comanda A mulherada vai no chão Com dedinho na boquinha Picape Tsunami DJ top de linha Vem curtir a nossa praia Vem curtir a nossa onda Da capital de Palma Tsunami é quem comanda Tsunami é quem comanda Tsunami é quem comanda Tsunami é quem comanda Manda 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 Pra galera do Agito é verão, é curtição Com toda adrenalina na frente do paredão Os playboys e as gatinhas na maior azaração É na chacra beira Rio, onde rola o pancadão Pra galera do Agito é verão, é curtição Com toda adrenalina na frente do paredão Os playboys e as gatinhas na maior azaração É na chacra beira Rio, onde rola o pancadão Marquinhos CDs de Arários Pancadão Quem ainda não conhece, se prepara eu te convido Esse é o ponte número 1 Do som automotivo, é na chacra beira Rio Bem no norte do país Perto de Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins A galera se agita, já conquistou muita gente Pois na chacra beira Rio, a chapa é mais quente Didi ou sol brilhando, todos na praia do sono A noite é beira Rio, nosso ponto de encontro Didi ou sol brilhando, todos na praia do sono Didi é beira Rio, nosso ponto de encontro A chacra beira Rio, quem visita sempre volta Todo ano é sucesso, nota 10 o povo aprova Tem loira e tem morena e a macharada se atrapalha Pois a chacra beira Rio fica de frente para a praia Pra galera do agito é verão, é curtição Com toda adrenalina na frente do paredão Os playboys e as gatinhas na maior azaração É na chacra beira Rio, onde rola o pancadão Pra galera do agito é verão, é curtição Com toda adrenalina na frente do paredão Os playboys e as gatinhas na maior azaração É na chacra beira Rio, onde rola o pancadão É na chacra beira Rio Marquinhos CDs de Ararius O rei da qualidade Quem ainda não conhece, se prepara Eu te convido, esse é o ponte número 1 Do som automotivo É na chacra beira Rio Bem no norte do país Perto de Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins A galera se agita, já conquistou muita gente Pois na chacra beira Rio A chapa é mais quente De dia o sol brilhando Todos na praia do sono A noite é beira Rio Nosso ponto de encontro De dia o sol brilhando Todos na praia do sono De dia é beira Rio Nosso ponto de encontro A chacra beira Rio Tem visita, sempre volta Todo ano é sucesso Nota 10, o povo aprova Tem loia e tem morena E a macharada se atrapalha Pois a chacra beira Rio Fica de frente para a praia Pra galera do agito É verão, é curtição Com toda adrenalina Na frente do paredão Os playboys e as gatinhas Na maior azaração É na chacra beira Rio Onde rola o pancadão Pra galera do agito É verão, é curtição Com toda adrenalina Na frente do paredão Os playboys e as gatinhas Na maior azaração É na chacra beira Rio Onde rola o pancadão É na chacra beira Rio Onde rola o pancadão É na chacra beira Rio Beira Rio Beira Rio Onde rola o pancadão Onde rola o pancadão Onde rola o pancadão Júnior Céu 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 O moral de Galé Definitivamente A revolução Tá tocando, tá tocando A primeira do Brasil Saber o Supersonic Igual você nunca viu Marquinhos CBS Diário É potência Isso é Tá tocando, tá tocando A primeira do Brasil Saber o Supersonic Igual você nunca viu Inovou e conseguiu Seu projeto é arrojado 16 alto-falantes Bate forte e colocado Supersônica rasa Rebaixada vermelhinha Roda aro 17 Saber o top de linha A caixa que não é empilhada É 16 na harmonia É tudo Eros Tá ligado? Tudo na carroceria A primeira do Brasil Pode deixar registrado Passa ver o Supersonic Ninguém fica parado Saber o Supersonic Igual você nunca viu Nunca viu Nunca viu Nunca viu Nunca viu DJ Diário Definitivamente É Qualidade Qualidade E porra Porra Então Copia aí Tá tocando Tá tocando Tá tocando A primeira do Brasil Saber o Supersonic Igual você nunca viu Inovou e conseguiu Seu projeto é arrojado 16 alto-falantes Bate forte e colocado Em Parau a pé Mas ela faz agitação Orgulho do Pará Do Brasil e multidão Quando essa Saber o toca A galera perde a linha A gatinha quer dançar Com as mãos na cinturinha A Saber o Supersonic Leva a festa até vocês Agita e contagia Com os seus tops DJs Iluminação a laser Acessórios elegante Tudo aqui é de primeira Sente só os alto-falantes Uma coisa eu te garanto Não precisa perguntar A Saber o Supersonic É a mais top do Pará Uma coisa eu te garanto Não precisa perguntar Saber o Supersonic Pra fazer você dançar Tá tocando Tá tocando A primeira do Brasil Saber o Supersonic Igual você nunca viu Inovou e conseguiu Seu projeto é arrojado 16 alto-falantes Bate forte e colocado Tá tocando Tá tocando A primeira do Brasil Só ver o Supersonic Igual você nunca viu Inovou e conseguiu Seu projeto é arrojado 16 alto-falantes Bate forte e colocado DJ Tiago A repulsar Do som automotivo Tá tocando A primeira do Brasil Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é bem dengosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Não, 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 não precisa botar força pra tirar caixa do chão Aciona o hidráulico e levanta o paredão A galera tá dançando, tá pirando o cabeção Pois o grave bate forte quando toca o pancadão Os melhores DJs comandando as mixagens Pois a nega cabulosa não permite ultrapassagem Estrutura diferente, automotivo de verdade Parada obrigatória, eu vou parar na tua cidade Essa veio pra ficar automotivo de verdade A nega cabulosa vai fazer uma viagem Marquinhos CDs, diarários Pancadão A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é bem dengosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Riachão, boatezaio, muito funk, pancadão Carolina, esquina 10, estado do Maranhão Atravessando Tocantins, eu vou parar lá no Pará Vou nas saias do Xingu, ver as minas bronzear Vou passar em Orilândia, lá no clube Big Boy A nega cabulosa, bate forte, mas não dói Rio Maria pode crer, recepção é 100% As melhores baladas e os melhores eventos Cidade de Xinguara, muito som automotivo Tem morena e muita loira, Tucumã eu valorizo A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar, eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é bem drengosa Mas na hora de dançar, eu quero nega cabulosa Eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Marquinhos CDS, Diário Pernambuco Erisson Caruaru é Pernambuco Pernambuco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Júnior CDS, O Moral da Garinete Golpe safadão, é o Júlio do gás Carrocinha Bob Esponja do Balbino é demais Golpe Robocop do Serginho tá bombando O Nuti Tsunami pode cretar no comando Equipe Erisson Dá pressão na concorrência O som aqui tem qualidade O som aqui tem mais potência Fortaleza já conhece A equipe Erisson No bar do clube do vaqueiro Só rola o que é bom Equipe Erisson Caruaru tá na parada Som automotivo Tá nas melhores baladas Ao som do alto nível A mulherada vai no chão Ao som do alto nível Quebra, quebra o popozão Popozão Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Marquinhos CDS, Diário Pernambuco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Pernambuco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Júnior CDS Equipe Erisson Dá pressão na concorrência O som aqui tem qualidade O som aqui tem mais potência Fortaleza já conhece A equipe Erisson No bar do clube do vaqueiro Só rola o que é bom Golpe Safadão É o Júlio do gás Carrocinha Bob Esponja Do Balbino é demais Golpe Robocop Do Serginho tá bombando O Nuti Tsunami Pode crer, tá no comando Equipe Erisson Caruaru tá na parada Som automotivo Tá nas melhores baladas Ao som do alto nível A mulherada vai no chão Ao som do alto nível Quebra, quebra o popozão Popozão Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Ah, eu tô maluco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco Caruaru é Pernambuco Equipe Erisson Caruaru é Pernambuco E som automotivo E som automotivo Mac, UCBS, Diário Júnior Silêncio, o Moral de Gariné Araguaína é referência, em som automotivo E essa referência se refere ao alto nível Parceria de responsa, pode crer que eu valorizo Por muito sou copiado, por milhares aplaudido Ouço duro de rua, eu sou o MCGC É fácil me copiar, eu quero ver tu me engolir Mas deixa isso pra lá, deixa o invejoso copiar Eu vou é testar meu som, que eu acabei de montar Eu vou testar o grave, o médio e o agudo Som automotivo, no Brasil dominou tudo Som automotivo, pode crer, dominou tudo Agora nesse momento, eu vou testar o agudo Som automotivo, é mais potência e qualidade Agora nesse momento, eu vou testar o grave O motivo, tá na boca da galera O médio da corneta, é igual a bubuzela Som automotivo, tá na boca da galera O médio da corneta, é igual a bubuzela É a nova sensação, tá na boca da galera Agora quebra o popozão, com a corneta e a bubuzela Marquinhos CDs de horários Bancadão! E essa referência se refere ao alto nível Parceria de responsa, pode crer que eu valorizo Por muito sou copiado, por milhares aplaudido Ouço duro de rua, eu sou o MCGC É fácil me copiar, eu quero ver tu me engolir Mas deixa isso pra lá, deixa o invejoso copiar Eu vou é testar meu som, que eu acabei de montar Eu vou testar o grave, o médio e o agudo Som automotivo, no Brasil dominou tudo Som automotivo, pode crer, dominou tudo Agora nesse momento, eu vou testar o agudo Som automotivo, é mais potência e qualidade Agora nesse momento, eu vou testar o grave Som automotivo, tá na boca da galera O médio da corneta, é igual a bubuzela Som automotivo, tá na boca da galera O médio da corneta, é igual a bubuzela É a nova sensação, tá na boca da galera Agora quebra o popozão, com a corneta e a bubuzela O médio da corneta, é igual a bubuzela E aí É a nova sensação, tá na boca da corneta, é igual a bubuzela Clube do Vaqueiro Clube do Vaqueiro Do sábado à noite, o agito é geral Vai do Clube do Vaqueiro, é o ponte oficial Marquinhos CDs de Arariúz É potência É o ponte da galera, do som automotivo Paulo, Paulo, assiste, todo mundo reunido O uísque energético, essa mistura é incrível Som automotivo, e o mais puro alto nível Popozuda rebolando, desce e sobe o tempo inteiro Completando a mistura, vai do Clube do Vaqueiro Som automotivo, você pode ter certeza Em todo o Brasil, a vitrine é fortaleza Do som automotivo, eu sempre serei parceiro Em breve eu estarei no bar do Clube do Vaqueiro Popozuda vem pra cá, rebolando bem ligeiro Quebra tudo até o chão no bar do Clube do Vaqueiro Popozuda vem pra cá, rebolando bem ligeiro Quebra tudo até o chão no bar do Clube do Vaqueiro Popozuda quebra tudo, rebolando até o chão no bar do Clube do Vaqueiro É pura curtição Marquinhos CDs de Arariúz Bancadão 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 Bancadão